Olá, sou o professor professor Alexandre, coordenador do Centro de Estudos e Capacitação em Soluções para Agricultura 4.0. O projeto tem um objetivo geral de promover a inserção tecnológica entre os alunos do município, nas escolas do município e do estado, aqui da região de Maracují. E dividimos o projeto em duas etapas. A primeira foi a capacitação da equipe e a segunda, a capacitação desses jovens, dessas escolas parceiras. Esses alunos vão receber conteúdos da iniciação tecnológica em temas relacionados à agricultura. Temos uma meta de 40 alunos para esse ano e 160 alunos para o ano de 2022. Eu sou Eric Ferreira, professor de física do IFAO Maracují e um dos coordenadores do SETSA. A ideia de fundar um centro de estudo de capacitação agrícola 4.0 surgiu no Clube de Ciências do IFAO há dois anos atrás, quando um grupo de alunos trabalhando com robótica tiveram a ideia de fazer irrigação autônoma, fazer algumas medidas de parâmetros, temperatura, umidade do ar e do solo, que fazem parte do curso de agroecologia, que é um dos nossos cursos técnicos aqui integrados. Meu nome é Adri, eu sou instrutor do projeto. O SETSA foi subdividido em projetos específicos com o objetivo de facilitar a divisão de trabalhos. Todos os projetos aplicam tecnologias digitais com o objetivo da realização de atividades agrícolas. Oi, meu nome é Manuel, eu sou monitor do projeto e a gente ficou responsável pela estufa automatizada. Meu nome é Guilherme Slara, sou monitora do projeto SETSA e o objetivo principal da estufa automatizada é monitorar as condições climáticas de um ambiente protegido e automatizar os processos de controle de temperatura e irrigação para os cultivos de alta liça. Oi, sou Pedro Lucas, voltado do projeto. Com a forma de minimizar o estresse hídrico das plantas, diminuiu o consumo d'água e a mistura de bom de obra humana durante o processo de irrigação, foi desenvolvido um projeto de irrigação autônoma. Oi, eu sou Alberto Maltazar, voluntário do projeto. O projeto utiliza sensores de umidade do solo que reconhecem a umidade em tempo real e controlam o sistema de regra, respeitando a umidade ideal da cultura local. O sistema também conta com sensores de fluxo que calculam a quantidade de água utilizada no começo do funcionamento. Tchau, tchau. E aí